Olá pessoal, nesse vídeo vamos falar um pouquinho sobre os tipos de testes. Até o momento a gente viu algumas definições importantes, vimos o que é um valor p, o nível de significância, vimos uma hipótese nula, hipótese alternativa, o que é um teste bilateral, unilateral, e agora a gente vai falar sobre duas classificações em relação aos testes estatísticos, que são os testes paramétricos e não paramétricos. Então, o vídeo agora é para a gente trazer para vocês algumas informações para a tomada de decisão, quando eu devo usar um teste paramétrico e quando eu devo usar um teste não paramétrico. Começando pelos testes paramétricos. Esses testes, eles fazem algumas suposições sobre os parâmetros da população subjacente. Então, a gente já sabe que na maioria das vezes a gente vai ter acesso a uma amostra oriunda de uma população. Então, a partir dessa amostra, a gente calcula uma estimativa e dessa estimativa a gente tenta o quê? inferir em relação a essa população, em relação a esse parâmetro populacional. Então, quando a gente vai aplicar um teste paramétrico, existe uma suposição sobre o parâmetro dessa população. Então, a gente vai ver que a nossa variável dependente, que neste caso deve ser uma variável do tipo intervalar ou razão, ou seja, uma variável quantitativa, ela deve seguir um tipo de distribuição específica, ok? E esses tipos de testes, os testes paramétricos, eles são os mais sensíveis. Então, se a gente tem a opção de utilizar um teste paramétrico, vamos utilizar um paramétrico porque ele é mais sensível, ele é mais robusto, ok? E além disso, né, apesar dele ter essas suposições, na verdade, por apresentar esses pressupostos, essas suposições, se essas suposições, elas forem violadas, as estatísticas de teste resultantes, elas não serão válidas. E os testes, eles não serão tão poderosos quanto nos casos em que as suposições são atendidas. Por isso, a gente precisa sempre avaliar se essas suposições, se esses pressupostos, eles estão sendo atendidos antes da gente realizar o teste ou, né, para algumas suposições após a realização desse teste. Então, quais são essas suposições para um teste paramétrico? Bom, a primeira delas é que a nossa amostra, ela deve ser aleatória, ok? Lembram lá da amostragem aleatória? A gente tem algumas formas de amostragem aleatória e o ideal aqui, né, para a gente desempenhar um bom teste paramétrico é que a nossa amostragem seja aleatória. A outra suposição bem importante é que a nossa variável dependente, ela deve, né, seguir uma distribuição normal. E aí a gente vai ver como que a gente vai avaliar essa distribuição, né, essa normalidade, tá? A gente vai ver mais para frente algumas formas de avaliar essa suposição. E essa normalidade, ela precisa ser atendida pelos dados, né, pela nossa variável dependente ou pelos resíduos, tá? Quando a gente chegar em anovo, a gente vai falar um pouquinho melhor desses detalhes. E outra característica, né, outra suposição é a homosedasticidade. O que é a homosedasticidade, né, essa palavrinha que parece ser tão complicada? A homosedasticidade significa que os grupos, eles vão apresentar variâncias similares, variâncias iguais, tá? E aí quando a gente falar dos testes de dois, três ou mais grupos, a gente vai entender um pouquinho melhor sobre essas suposições. Mas agora, no momento, o que é importante a gente saber? Amostragem aleatória, distribuição da nossa variável dependente normal, e a homosedasticidade também dessa nossa variável dependente, ou seja, variâncias iguais entre os grupos. E os testes não paramétricos? Bom, os testes não paramétricos, eles são bem mais flexíveis. Eles não têm essas suposições rígidas sobre as distribuições da população. Então, quando a gente, né, verifica que uma suposição lá do teste paramétrico foi violada, muitas das vezes a opção, então, escolhida é um teste não paramétrico. E, geralmente, esses testes contêm resultados estatísticos provenientes de suas ordenações. Quando a gente falar um pouquinho desses testes, de maneira mais específica, a gente vai entender melhor essa ideia de ordenação. Então, como a gente falou, eles não são tão sensíveis. E os testes não paramétricos tendem, então, a ter uma menor probabilidade para detectar um efeito, tá? E não fornecem intervalo de confiança. Lembra quando a gente falou de intervalo de confiança, que está relacionado com aquela nossa margem de erro, tamanho da amostra? Enfim, a gente não viu a fórmula do intervalo de confiança. Mas, eu já digo para vocês que, para a gente calcular um intervalo de confiança, a gente precisa conhecer a distribuição dos nossos dados. Então, se nesse caso a gente não tem essa suposição rígida sobre a distribuição, certo, a gente não consegue, então, calcular esse intervalo de confiança. E para quais tipos, para quais variáveis dependentes esse teste é adequado? Assim como os testes paramétricos para variáveis dependentes do tipo intervalar, razão, mas também para variáveis ordinais, tá? E eles são ideais quando a gente tem dados distorcidos, não normais, ou que contém outliers. Então, se eu percebo, né, que a minha variável dependente, ela esteja muito, né, muito assimétrica, então, um teste paramétrico não vai ser adequado. E a gente faz a escolha de um não paramétrico equivalente para aquele tipo de análise que eu estou realizando. Bom, pessoal, então, esse vídeo era bem curtinho, só para trazer essas suposições, essa informação sobre os testes paramétricos e não paramétricos. E na próxima aula, a gente já começa a falar um pouquinho com mais detalhes sobre cada um desses testes. Até a próxima! Tchau! Tchau! Tchau!